E naquele encontro surgiu a ideia de a gente fazer uma reunião, o Bruno Leandro está presente, uma reunião com as pessoas da região oceânica, algumas pessoas também da região de Perotil. Vocês me acompanham, conhecem a minha história, temos aqui um time que tem história também aqui na região oceânica. Temos aqui vereadores, ex-vereadores, temos aqui ex-candidatos aqui da região, também registrar a presença de ex-secretários regionais. E eu dizia nesse encontro lá do Pelo Pão, esse time que está aqui em cima hoje, nesse palco, é o time que construiu a história da região oceânica. Então a gente pode gostar ou não gostar, pode amar ou não amar, mas com certeza tudo aquilo que foi feito na região oceânica passou pela mão dessas pessoas que estão aqui. Por conta de lutas de ambos da comunidade, foi resolvida a questão da estrada, foi resolvida a questão da água, do esgoto. Hoje o Iterói está com destaque na imprensa nacional por conta de tudo que foi feito nos governos do PNP, na área de saneamento básico. Quero destacar aqui também ações importantes como a chegada do corpo de bombeiros na região oceânica, que era uma luta antiga, recreditava na Câmara na época, cedemos o terreno, conseguimos a obra na época do prefeito, fizemos o quartel da região oceânica, a vida para cá da companhia da PM na região oceânica, antigamente só tinha o batalhão de baixo, a construção dos DPO's que foram feitos aqui, muitos deles com apoio da comunidade. Quero destacar uma outra coisa importante, que foi a chegada da unidade de emergência, Mário Monteiro, e até Soraya, através da Alexandre Santos, teve uma participação especial aqui, que eles vão poder falar um pouco, e diversas outras coisas que foram acontecendo. E eu quero, por último, destacar um outro assunto, que não era a principal reivindicação em moradores da região oceânica, mas que passou a ser, que é a questão da pavimentação das ruas. Meu pai já chegou aqui, pai, vem para cá, vem com a gente aqui. Meu pai, que não veio morar aqui, é onde veio a Câmara, ele me falou o seguinte, depois me contou a seguinte história, quando a prefeitura foi montar a uninação pública na minha rua, os moradores se organizaram e disseram, nós não queremos a uninação pública, a gente veio morar na região oceânica, porque a gente quer paz, que é a comunidade, que é dez estrelas. O mundo mudou, por conta da segurança pública, todo mundo quer a uninação pública. Da mesma forma, de que quando eu fui secretário aqui na região, muita gente era com a da pavimentação. na época do Bacoteiro, que foi a região oceânica que não tem asfalto. E aí eu quero agradecer a linha de técnico aqui presente, que pegou todo o trabalho que nós tínhamos já desenvolvido na sanitaria, atualizamos e levamos para o Pesão. O Pesão tomou um susto, porque nós tínhamos 600 ruas para pavimentar a região oceânica. E ele falou, a gente não vai conseguir asfalto de uma vez só. Vamos começar. E aí, ele trouxe para Niterói um projeto que tem na barra. Então, de ter essa responsabilidade, como o projeto de homenagem corria paralelo ao Bairro Novo, nós tivemos que dividir a região oceânica em dois momentos. Para não perder a oportunidade de fazer a ex-obra do Bairro Novo, de começar a urbanização das ruas, nós tínhamos 600 ruas sem asfalto, nós conseguimos fazer um investimento de 50 milhões de reais e já temos em isso a pavimentação de mais de 140 ruas da região. Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas o primeiro passo foi dar. Quem aqui tem andado na restinha de Piratimimba tem visto a diferença entre a restinha de Piratimimba. quem hoje anda e passa pelo bairro Peixoto tomou susto. Porque o bairro Peixoto hoje está todo urbanizado. Ainda deu sorte de a gente ter feito, né, Almeida, quando você foi secretário, Marquinhos, de a gente ter feito o último governo a urbanização da praça Augusto Rusch, dentro do bairro Peixoto, e que deu condição do bairro que também está todo mundo. Só a mão no fogo por ele. Eu boto meu pé no fogo porque é uma pessoa que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. É uma pessoa especial. Estou dizendo porque eu vejo muito na sua conduta, na sua forma de ser, uma pessoa que merece o nosso voto, a nossa confiança para continuar colocando o Rio de Janeiro dentro das produções que a gente tem visto aí, enfrentar os problemas que estão sendo enfrentados, na carga, na questão da segurança pública. Eu tenho certeza que o Pesão tem a melhor proposta, o melhor cliente. Fiquei gozando lá com o vereador, de lá sair para ser secretário da região seãnica e sempre esteve ao meu lado, me apoiando como vereador e notou a oportunidade de hoje ser deputado com o Conte de Pequim. O Conte defende causas muito importantes para mim. A primeira causa é a causa que, também é uma causa do meu partido, que é a educação. O Conte é doutor, já foi secretário para a educação do nosso município, conhece como imensa área e o Conte tem um compromisso de supereducação pública de um país sem superestado. Tem uma escola aqui que, junto com o seu esposo Alexandre, dirige o nosso exercício da Ediparreiras. Então, tem trabalho com isso aqui na região, na área da educação. E mais, como eu citei aqui, foi graças a uma iniciativa do deputado Alexandre Santos, que nós tivemos três obras importantes que aconteceram aqui na região do Ceano. Uma foi a construção da unidade de saúde no Araconteiro. Isso não foi possível ser verbalizada porque a Soraya fez uma interseção junto ao Jorge, com a Alexandre, que na época era a garrafa da Comissão de Saúde e que conseguiu trazer, eu sabendo, que conseguiu trazer esse recurso para a nossa unidade de emergência aqui na região. com a Alexandre de Saúde e com a Alexandre de Saúde